O Suasa Móveis é a primeira vez que está entrando no nosso programa, mas já está entrando assim para detonar, para você que está querendo comprar móveis para colocar na sua casa, preço à vista facilitado em quantas vezes? Uma mais quatro. Uma mais quatro, então dá para você levar um mundo de coisas, a loja é grande e tem realmente muita variedade. Vamos começar com essa mesa que está conferindo agora, é a sala de jantar Riesa, é a mesa em vidro bisotê 8mm, ela tem 1,60 de comprimento, acompanha 6 cadeiras na cor branca, assim, do jeitinho que você está vendo, saindo por quanto? Uma mais quatro, de R$ 89,80. É o preço legal que eles estão fazendo, agora se você quiser, tem uns planinhos especiais em até 24 vezes, com a entrada para 50 dias. Esse conjunto aqui de dois e três lugares, é o conjunto Istambul em Corina emborrachado, uma mais quatro, de R$ 79,80. Está vendo? Você decora a casa toda, quer colocar um armário legal na cozinha também? Eles têm variedade, esse que você está vendo, sem a bancada, o restante vai tudo, é a cozinha Caroline, branca com o detalhe cinza, do jeitinho que você está vendo, 1 mais 4, de R$ 47,00, sem a bancada, tá? Como eu já comentei com você. E eles também guardam os móveis por 90 dias, se você, de repente, não tiver o espaço, quer comprar, não tem onde colocar, eles seguram para você. E aceitam o cartão, Credicard, Visa e American Express, certo? De segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as sete da noite, sábado das nove até as seis, na Rua Luiz Pinto Flacker, 462 em Santo André, que é esta loja onde estamos gravando. Tem também na Avenida Barão de Mauá, 205-680-Simauá, e tem na Avenida São José, 194 em Diadema. Certo, Noemi? Certo. Fala o telefone. 449-9224. Luxuosa Móveis, preço baixo e qualidade é aqui. Vem conferir.